A paz do Senhor Jesus meus irmãos, abram as vossas bíblias no capítulo 4 da carta de Tiago e no versículo 6, nós vamos ler dois versículos, o 6 e o 7, enquanto você acha eu faço menção da minha gratidão ao nosso pastor, pastor Cláudio, pastora Gisela, pastor Edivaldo, pastora Rita, todos os companheiros, as irmãs, a toda a igreja aqui esta noite, aos irmãos que estão nos assistindo, tenho certeza que a palavra de Deus vai te dar direcionamento nesta noite aqui, quem achou diz amém, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, tome teu assento dizendo, Jesus fala comigo, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa também, que está aqui esta noite, eu quando saio pregar fora, eu sempre peço, ora por mim, sento na cama, ela ministra a oração, é tão importante isso irmãos, que vocês não tem ideia no campo espiritual que acontece, eu quero pregar nesta noite aqui irmãos, visto que nós temos esse tema chamado posicionamento, posicionamento para vencer no mundo espiritual, posicionamento para vencer no mundo espiritual, e nós temos duas coisas importantes que Tiago escreveu nesses dois versículos aqui, eu não sei se você prestou atenção, mas eu quero trabalhar nesses dois caminhos que a palavra de Deus nos dá, a primeira deles que Tiago falou é estar sujeito, submetido, é estar debaixo da mão de Deus, e a segunda coisa que ele falou, ele falou de resistência contra o mal, e esses dois termos parece que passam de vez em quando para a nossa cabeça, ou na nossa vida diária, como se não fosse tão importantes, porque falar de submissão parece um tema assim tão esdrúxulo, tão fora de contexto, porque parece que causa impacto de negatividade para nós estar submisso, parece que vai contra o nosso ego, e falar de resistência ao mal, parece também que não precisa-se mais, é como se fosse uma fantasia, mas Deus, Deus, Deus nosso Deus, ele deixou a palavra dele para que nós tivéssemos irmãos com esses posicionamentos, que tem sido falado aqui todas as noites, levando em consideração que são totalmente relevantes, porque somente com submissão eu poderei ter resistência ao mal, eu não consigo ter resistência ao mal, se eu não tiver submissão, por isso eu vou trabalhar nesses dois termos aqui, para nós entendermos o que é ter vitória no mundo espiritual, enquanto estamos ajuntados, dando louvores a Deus, orando, suplicando, intercedendo pelas pessoas, levantando as nossas mãos, falando línguas estranhas, tenha certeza certeza que algo espiritual começa a acontecer acima de nós, e no nosso meio, e longe de nós, porque o nosso Deus opera na nossa adoração, Tiago empregue esses dois termos juntos, porque os dois são importantes, não dá para desalinhar um, eu só sou submetido a Deus, mas saiba uma coisa, hoje Deus vai te dar um esclarecimento através dessa palavra irmãos, que esse ano de 2022, em nome de Jesus, muita coisa vai ser mudada se você colocar a palavra de Deus em prática, na verdade é isso, o Evangelho ele só transforma, ele só cura, ele só faz uma ação em mim, através da minha vida, se eu o coloco em prática, submissão, o Tiago falou, nós temos compreendido mal, né? Porque ele traz esse contexto de que fosse uma coisa errada, uma coisa negativa, mas o que é submissão? É estar sujeito a algo ou alguém, do grego, hipotássio, por isso que eu quero falar para vocês, que o ato de submeter-se, o ato de estar sujeito a Deus, é o ato de curvar-se, já dizia um adagio, que dizia melhor curvar-se, do que quebrar-se, por isso Deus te chama para uma verdade nesta noite aqui, o quão importante é você estar se sujeitando às coisas de Deus, veja bem meus irmãos, Elias vence muitos profetas falsos, lá no Monte Carmelo, mas diante da ameaça de Jezabel, ele agora fica cometido pelo medo, e ele desce até Berceba, e de Berceba ele abandona o seu discípulo, e sai pelo deserto, no deserto ele corre até um lugar que tem um pé de zimbro, deita-se lá e pede a morte para Deus, mas Deus não deixa o seu profeta morrer, ele socorre, ele socorre, porque ele acha que como na primeira vez, quando Deus disse para ele, vai lá e ora, diz que não vai chover, ele foi lá e fez isso, aí Deus deu uma estratégia para ele, você vai lá até o querido, se esconde lá, Deus deu estratégia, mas desta vez, sobre a ameaça de Jezabel, Deus não tinha falado nada com ele, mas ele resolveu por si mesmo, tomar iniciativas, e estar submetido a Deus, não significa que as coisas vão acontecer do meu jeito, eu preciso estar submetido a vontade de Deus, e porquê que eu estou falando isso? Porque tem gente que é de Deus aqui, mas está fugindo, e mesmo na tua fuga, Deus ainda tem entrado com estratégias do céu, para te ajudar, porque Deus ainda tem muita coisa para você, o Elias comeu o pão, tomou a água que o anjo lhe deu a primeira vez, depois a segunda vez, ele foi lá e comeu o pão e tomou a água, e o anjo falou para ele, olha rapaz come e bebe, porque é longa a tua jornada, tem muita coisa para acontecer, ainda em 2022, na tua vida, eu estou falando para você essa noite, come e bebe a palavra de Deus nessas noites, que estão sendo noites proféticas, porque longa é a tua caminhada, ainda não acabou, o que Deus tem para fazer através da tua vida, muita alma vai se salvar, muitas coisas vão ser feitas, mas ele permaneceu na fuga, pastor Eberson, chegou numa caverna e ficou lá escondido, e Deus se apresenta irmão, porque aqueles que são de Deus, Deus busca, Deus não deixa, lembra de Jesus, foi atrás dos dois caminhantes de Maús, Deus foi atrás de Elias, Deus faz essas coisas, para não, você não se perder no posicionamento, porque o posicionamento era ficar lá, ai meu Deus, você está fugindo do quê? Você está com medo de quem? Você está com medo de fazer o quê? Deus tem uma chamada, tem um propósito para a tua vida, e Deus veio o teu encontro nessa noite, profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, para te recondicionar e te colocar no posicionamento, quem Ele te chamou? Elias fala, justifica, eu estou aqui Senhor, porque eu tenho muito zelo pelas coisas de Deus, mataram todos os profetas, então Deus passa na frente da caverna com forte vento, depois com fogo, e se apresenta a Ele depois com uma voz suave e mansa, e chega e fala para Ele, o que fazes aqui Elias? Você é um homem de Deus? Como pode estar passando e estar se comportando dessa maneira? Deus está dizendo uma coisa maravilhosa para você, a tua posição estava fugindo, virando as costas para o propósito de Deus que estava lá, e Deus está dizendo, seu propósito não é para lá, tu vai voltar, volta pelo deserto Elias, porque eu tenho ainda muita coisa para você fazer, você vai ungir reis e você vai ungir outro profeta no teu lugar, eu quero dizer que se você voltar para o teu posicionamento, através da tua unção, muita gente vai se levantar através do teu ministério, submeta-se, se sujeite a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus, eu quero falar para você aqui ó, diante das crises, diante dos dias mal, diante das tuas tribulações, diante de tudo aquilo que tem acontecido, diante dos sistemas que vem na contramão da igreja, não se curve, se curve apenas para Deus e peça qual é a tua vontade, esclareça para mim Senhor, porque eu estando na sua vontade, eu sei que estarei nos filhos da fé, e eu sei que eu estarei vitória, tem três bênçãos para quem se submete a Deus, se você quer receber diz amém, a submissão é o caminho para a glória, mas muitos não querem por causa do processo, a submissão é o caminho, a gente sabe que tem vitória lá na frente irmão, a gente sabe que tem prêmio lá na frente, mas por causa do processo, a gente não quer aguentar, mas uma coisa que o Espírito está liberando para você, deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite, não é do teu jeito, porque Deus sabe trabalhar na individualidade, no temperamento de cada um, foi Ele que fez o vaso, Ele continua sendo oleiro, Ele sabe como fazer, nessas igrejas que eu passei, eu conheci uma irmã que tinha 45 anos de igreja, e eu fui visitar um dia ela, marcamos uma visita com a pastora e fomos lá visitar a irmã, e ela disse assim, pastor, eu tenho 45 anos de igreja, mas só 5 anos de crente, achei, achei estranho, eu disse, porquê irmã? Porque pastor, olha, eu era uma crente de dar problema dentro da igreja, eu era uma crente que dava problema para os pastores, eu era uma crente que não se submetia aquilo que o pastor, eu não submetia esse negócio de liderança, eu não submetia, meu Deus do céu, na minha família, dentro da minha casa peça pastor, peça para minhas filhas, nem quero pedir, eu falei, eu era treva pastor, mas daí pastor, sabe o que aconteceu? Eu disse, não, pode contar a benção, graças a Deus que eu visitei, ela estava bem crentinha, bem convertida, Jesus permitiu chegar uma enfermidade na minha vida, e eu fui lá para o hospital, e lá no hospital Deus tratou comigo, Deus chegou do lado da minha cama, e aquele dia eu me converti ao Senhor. O processo. Talvez você está olhando para alguém aí da igreja, das nossas igrejas, e está dizendo, meu Deus, misericórdia, eu vou abrir meu coração aqui, eu vou pregar tudo que Jesus me dá, para de achar problema com a igreja, para de achar problema com a liderança, para de brigar contra a dízimo, contra a oferta, para de brigar contra as coisas que a igreja está fazendo, se alinha meu filho, tem coisa boa chegando, mas se submeta à vontade de Deus. Aguenta o processo, Deus quer trabalhar em você, a submissão não te torna fraco, a submissão por outro lado, ela nos te torna forte, a palavra de Deus diz assim, falando sobre esse conceito de estar submetido, sujeito a Deus, Salmo 91, famoso Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O salmista está cantando, mas a palavra-chave é aquele que habita, aquele que está dizendo, qualquer pessoa, que resolveu fazer de Deus a sua casa. Ele não está passeando, ele não está visitando, ele está habitando debaixo das asas de Deus. Aleluia! Quando a gente se submete a Deus, irmãos, imagine essa figura da mão daquele que foi furada na cruz do Calvário, daquele que abriu os olhos do cego, daquele que fez o aleixado se levantar, daquele que fez o mundo falar, dizendo, você está debaixo das minhas mãos, fica debaixo da mão do Poderoso. Aí vem a promessa, se eu habito, se eu me sujeito debaixo da vontade de Deus, eu encontrarei descanso no meu Deus. Ele segue cantando, aí eu direi, o Senhor é o meu Deus. Aí eu posso falar, porque eu estou sujeito a Ele, e Deus tem bons planos para você, não é só em 2022. Deus tem bons planos para você, meu filho, tem bons planos para a tua família, tem bons planos para o teu ministro. Só erga a mão quem quer receber, meu filho. Deus tem bons planos para os teus filhos, Deus tem bons planos para a tua empresa. Entra debaixo das mãos de Jeová. Submeter-se. Não troque o teu futuro promissor. Não troque o teu futuro promissor. Por algo momentano que o diabo quer se te dar. Submetido, às vezes a gente chora. Está sujeito diante de Deus, às vezes a gente não entende o que está acontecendo, e a gente vem para o culto, querendo que o profeta nos dê um esclarecimento. Fale conosco, e de alguma forma nós venhamos a entender, mas Deus não explica. Quando o vento está soprando, apenas se curve e diga, eis-me aqui Jeová. Eu não estou entendendo, mas eu fico na dispensação de Deus. Eu não estou entendendo, mas a proposta do diabo não aceito. Eu não saio debaixo das tuas mãos. Deus precisa tratar certas áreas das nossas vidas, que ainda não estão submetidas a Deus. Tem uma turma aqui, que fez pedido ano passado, escreveu, e não está contando bênçãos, sabe porquê? Não é que a tua oração não chegou ao céu. Deus não está surdo também. É que tem pontos na tua vida que você precisa se submeter. Tem coisas que precisam ser tiradas, desobstruídas, para Deus corrigir você. E depois que Ele corrige, Ele até abençoa. Se tem uma coisa que Deus tem prazer, irmãos, é de nos abençoar. É de cuidar da gente. Dezembro de 2020. Eu tenho um problema pulmonar, para quem não sabe. E parou uns dias ali os cultos, deu Natal. Eu peguei o Covid. Rapaz, foi uma luta. Eu pensava que era uma dor de barriga. E pedi para minha esposa, faça um chá aí, alguma coisa, que acho que é uma congestão que está me dando. Tomei um chá de boldo, irmãos. Coisa boa. Bem forte. Depois deu febre. Depois deu dor nas pernas. Depois deu moleza no corpo. Eu disse, é o Covid. É o Covid. Fui lá fazer o teste e deu negativo. Vou viajar. Deu negativo, glória a Jesus. Três meses depois. Fiquei sabendo que eu tinha pegado o Covid e tinha sarado com chá de boldo. Que chá de boldo, irmão? Se não for as mãos de Deus, nós não estávamos mais aqui, meu filho. É para bater palma até com o pé nessa noite. Porque teu Deus te deu vida. Porque você está submetido à vontade de Deus. Algumas coisas precisam ser tratadas. Abra teu coração. Peça ajuda. Peça para o pastor orar. Confessa. Se coloca. Ninguém é super homem. Ninguém é super mulher. Todos carecemos. Eu sou pastor, mas eu preciso de um pastor. E o meu pastor também precisa de um pastor. Nós precisamos estar submetidos sobre essa ordem eclesiástica. Sobre essa mão abençoadora que está sobre nossas cabeças. Se submeta. Porque o primeiro princípio é a doutrina da palavra de Deus. É alinhamento com Deus. É posicionamento com Deus. Porque esse ano muda muitas coisas na tua vida. A segunda coisa, quando eu me submeto. Eu consigo resistir ao mal. O que você faria se você se sentisse pressionado? E eu creio que a maioria de nós já sentimos isso. Quando o céu fica de bronze. Quando parece que as nossas palavras não passam do teto. Mas Jesus nunca está no telhado. Jesus sempre está dentro do quarto com a gente. Mas é um sentimento de fracasso. Um sentimento de derrota. É um sentimento de pressão contrária. É um sentimento de tristeza. É um sentimento de luta. Mas o coração é enganoso. E Deus quer ensinar uma coisa para você. Quando se sente pressionado. Parece que alguém está te empurrando. O que é que você faz? Foge. Desiste. Não vem mais nos cultos. O que é que você faz? Ou você se levanta, luta e peleja. Ou melhor. Se curva, dobra os joelhos. E peleja. Resistir ao mal. Resistir ao diabo. Que Tiago está falando para nós aqui. Nós precisamos entender como resistir. E a primeira verdade prática que eu encontro aqui no texto. É que Tiago está dizendo para nós. Isso aqui é para os mais velhos na fé. E serve para os mais novos. Que só tem dois lados. O que é que o Tiago está falando? Faça a tua escolha. Se você se submeter. Você vai vencer nessa área espiritual. Tiago está falando. Escolha qual lado que você vai estar. Tem muita gente cheia de talento. Cheia de dom. Que prega bem. Que canta bem. Que toca bem. Que se fosse evangelizar. Daria um baile em mim. Que sou pastor. Mas está, irmãos. Não está mais resistindo contra o mal. Está fora dessa posição. Tem muita gente que poderia ser algo fantástico. Um instrumento de Deus. Dentro da casa de Deus. E fora da casa de Deus. Mas infelizmente o mal lhe atacou. E está quase desistindo. Mas Deus entra com socorro nessa noite. Falando com quem está me assistindo. Com quem está adorando aqui nesse lugar. Com quem está ouvindo o que o Espírito está dizendo. Esta casa nessa noite. Eu vou mudar tua posição. Vou mudar tua posição. Mas quando vier o mal. Resista. Coloca o pé para trás. E diga daqui não, Satanás. Eu sei o lugar por direito que Deus me deu. E daqui ninguém me tira. Você só vai ter vitória. Se você determinar o que você quer para a sua vida. Você só vai ter vitória. Se você determinar o que você quer para a tua vida. E já que você tem uma oportunidade de escolha aqui nessa noite. Escolha o lado certo. Quando Deus lhes deu a lei. Deu a repetição das leis. Ele falou. Olha. Lá do Monte Jerezim. Proclamando as bênçãos. Se o povo ouvisse e obedecesse. Se tivesse sujeito. Ele está falando. Se tivesse submetido a voz de Deus. Se tivesse submetido os mandamentos. Os preceitos de Deus. Olha. Todas essas bênçãos vão alcançar. Vai alcançar você. Vai alcançar a tua família. Vai alcançar o que você faz. Vai alcançar o que você planta. Vai alcançar os teus negócios. As bênçãos vão escolher. Depois ele proclama do Montebal. As maldições. No final. Moisés diz. Escolha o que é certo. Escolha a vida. Ele ainda dá aquela empurrada. E sopra no ouvido. Escolha a parte boa. Escolha ficar do lado de Jesus. Tenha uma escolha. Não fique dividido. É hora de sair de cima do muro. E vir para a responsabilidade. E todo mundo saber que você tem uma escolha certa. Eu não preciso andar nas ruas de Jaraguá. Mostrar que eu sou assembleiano. Eu preciso mostrar que eu sou filho. De Deus. Em Romanos Paulo escreve que. Até a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A palavra de Deus diz assim. É ser de justo como ele é justo. Ele diz assim. Porque aquele que peca é do diabo. Porque o diabo pecou desde o princípio. Para isso. Manifestou-se o filho de Deus. Para acabar com o trabalho do diabo. Depois que você escolhe o lugar certo. Meu filho. Muitas obras Deus quer fazer através da tua vida. E mudar muitas coisas. Manifestar é tomar essa posição. Manifestar é proclamar. É anunciar. É fazer. Deus te tornou filho. Mas não é só para você ir para o céu. Não. Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito com você. Jovem que me escuta aqui nessa noite. Deus tem propósito com esses irmãos de cabelinho branco. Deus ainda não perdeu os propósitos com você. A promessa ainda está de pé. Se posiciona. 2022 vai ter história de vitória. Deus manifestou o filho para desfazer das obras do diabo. E agora. Deus levantou você. Para de viver na responsabilidade do outro. Não é só pastor que expulsa demônio. Não. Você foi chamado para acabar com a bagunça que ele está promovendo nessa cidade. Você foi chamado para acabar com a bagunça que ele está fazendo nos casamentos. Você foi chamado para acabar com a bagunça que ele está fazendo nos jovens. Ele mandou você. Ele levantou você. Para acabar de desfazer das obras do diabo. Resista contra o mal. Você precisa se sentir além de filho. Um instrumento de Deus. A gente não pode ficar, irmãos, sussurrando desculpas. Porque desculpas atrofiam a nossa fé. Mas quando eu me coloco dentro dessa chamada. Essa chamativa de Deus. Esse posicionamento de Deus. Deus me dá oportunidades. E você não vai precisar chamar ninguém. Você só vai contar a vitória. Imagine você chegar na igreja. E poder trazer aquele casal que deu problema. E você poder apresentar para o teu pastor. Pastor, esse casal estava com problema, pastor. Mas eu cheguei lá, li a palavra de Deus. Eu dei uma palavra de Deus. Eu orei pelo casal. Falei de perdão. Falei de reconciliação. E eles aceitaram ter uma vida com Deus. Deus, você está entendendo o que eu estou te falando? 2022 é o ano de promessas serem cumpridas na tua vida ministerial. Coisas Deus quer fazer. Deus está te dando estrutura. Para salvar muita gente. Deus está te dando estrutura. Para salvar muita gente. Eu estava no culto de domingo da família lá no Vieira. E foi passado para mim ministrar a palavra de Deus. Irmãos, aquele culto estava diferente, claro. Havia uma unção muito grande sobre nós, assim. E eu comecei a ministrar a palavra de Deus. Fui introduzindo, assim, devagarinho a palavra de Deus. E daqui a pouco eu senti que o Espírito Santo se derramou no lado dos adolescentes. Dois piazinhos, assim, de doze anos cada um. E eles começaram a se levantar em lágrimas. Começaram a falar a língua estranha. E a igreja começou a sentir aquele fervor. E eu comecei a olhar aquilo. E comecei a diminuir. E eu parei, soltei o microfone e fiquei vendo. Daqui a pouco eles começaram a pular. E saíram pelos corredores da igreja. E foram colocando a mão. Deus vai levantar adolescentes. Vai levantar jovens. Deus vai levantar mulheres de Deus. Deus vai levantar homens. Nesse lugar. Não foi nada ensaiado. Não foi nada teatralizado. A liberdade que o Espírito Santo tem dentro da casa de Deus, irmãos. Ainda maravilhosa. Ainda levantamos as nossas mãos. Ainda falamos língua estranha. Ainda tem cântico espiritual. Deus ainda está operando no nosso meio. Resista ao mal. O diabo não está brincando de ser diabo conosco. O mal não é história de fantasias. O mal é uma coisa que existe. Possivelmente o teu casamento tem passado tantas lutas. Pela falta de submissão vocês. Pela palavra de Deus aos teus pastores. A tudo que Deus te ordenou. Isso está sendo levado para a tua casa. E eu preciso falar essas verdades que são absolutas em Deus. E que eu não estou aqui batendo na igreja. Eu estou aqui querendo te despertar para algo melhor nesse ano. Deus quer te dar o prazer. A experiência de você vencer aquilo que te atacava. Mas nós não conseguimos sozinho. Porque o nosso adversário é muito mais forte que o nós. E por que ele perde? Porque quem está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Esse cara precisa levantar da cadeira e bater palma com os pés. Eu vou repetir. Nós não conseguimos vencer sozinho. Ele é muito mais forte do que nós. Mas aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Você tem Deus. Você tem Deus na tua vida. Você pode adorar o nosso Deus salvador. O nosso Deus que instrumentaliza. O nosso Deus que está aqui nessa noite. O nosso Deus que está falando. O nosso Deus que está dizendo. Eu te chamei para ser canal da minha bênção. Eu te chamei por profeta. Eu te chamei para ser um mestre. Eu te chamei para algo. Um propósito espiritual. Quero encerrar a minha pregação nessa noite falando aqui sobre Jesus. Jesus vai para o deserto impelido pelo Espírito Santo. E no capítulo 4, versículo 8 de Mateus. A palavra de Deus vai estar escrita dessa forma aqui. E novamente, dizendo que o diabo estava repetindo. Transportou ou levou, dizendo que o diabo também leva. Para um alto monte. Então o diabo também leva para os altos montes. E te mostra coisas que não estão embaixo. Ele disse, mostrou todas as glórias do reino do mundo. E ofereceu. Aí Paulo nos ensina. Não ignoramos os ardios de Satanás. Ele está dizendo. Não ignoramos os propósitos de Deus. Para ter tirado o posicionamento. Olha só. O diabo não consegue tirar a nossa filiação em Deus. Mas já que ele não consegue te tirar da filiação. Ele consegue fazer nós pecar. Para te tirar da posição. Lembra do rico. Da parábola do rico e do Lázaro. Quando o rico morreu. Ele chamava Abraão de pai. E Abraão chamava ele de filho. Continuava sendo filho. Mas só fora da posição. Lembra o que ele fez com Adão e Eva? Continuaram sendo filhos. Só não estavam mais na posição. Ele não consegue te tirar. Você é filho e filha e acabou. E ninguém mais muda essa história. Agora ele consegue nos induzir. A nós pecar. Para você sair da posição. Por isso que você sente esse peso contrário. Às vezes está atacando no teu trabalho. Na tua casa. E até mesmo às vezes dentro da igreja. Não é fora do normal não. Nós estamos em guerra irmãos. E nós precisamos lutar. E ficar firmes na posição. Que o nosso Deus nos deu para o direito. Falando do propósito dele. Para Jesus. Jesus foi ao alto mundo. Foi levado por ele. Olhou. E também ouviu o propósito dele. Mas Jesus liberou uma coisa maravilhosa. Fique de pé. Está tudo bem com você? Você realmente está na posição que Deus te chamou? É impossível fugir das lutas. As lutas sempre vão vir. E o diabo sempre vai se levantar contra nós. Até o arrebatamento vai ser assim. Mas o importante é você não sair do teu posicionamento. Fica na tua posição que Deus te chamou. Seja aquilo que Deus diz que é para você ser. Faça aquilo que Deus diz para você fazer. Não saia da tua posição. Não aceite os ardizos propósitos do nosso adversário. Então Jesus depois que foi levado. Depois que olhou. E depois que ouviu Satanás falar. Jesus libera. Sai de Satanás. Porque só o teu Deus dará culto e adoração. Por isso tem levantar de mãos aqui nessa noite. Porque nós escolhemos o melhor lado. Fica do lado de Jesus. 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 Fica do lado de Jesus.